Olá, já estamos no ar com o governo agora. A Organização Mundial da Saúde muda o nível de atenção para o coronavírus. Agora, qualquer caso suspeito procedente da China deve ser investigado. O ministro da Saúde anunciou um caso suspeito no Brasil e que equipes de vigilância em saúde estão de prontidão para seguir com o protocolo recomendado pela OMS. A Organização Mundial da Saúde, que até então tratava o assunto restrito à província de Wuhan, ela passa a tratar já a China como um todo. Então, muda a orientação que nós tínhamos da própria Organização Mundial da Saúde, onde nós considerávamos casos suspeitos aqueles procedentes daquela cidade onde estava o epicentro da situação. Nós analisamos mais de 7 mil rumores. Ah, isso pode ser, pode não ser. Desses 7.063 rumores, 127 deles exigiram a verificação se eles estavam dentro de padrão. E nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados. O Ministério da Saúde desaconselha qualquer viagem nesse momento para aquele país. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais 54 municípios de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Com isso, já passa de 100 o número de cidades em estado de emergência. O Ministério do Desenvolvimento Regional reforça o compromisso do governo federal em apoiar municípios mineiros e capixabas. 90 milhões de reais já estão disponíveis de imediato para as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil voltadas ao socorro e assistência em todo o país. De volta ao Brasil, depois da viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a ajuda federal a esses municípios. O presidente também fez um rápido balanço da viagem. Brasil e Índia assinaram 15 atos para aumentar a cooperação entre os dois países. O primeiro passo para cumprir a meta de, até 2022, alcançar a marca de 15 bilhões de dólares no comércio bilateral. Foi excelente, acordos, bom relacionamento, a última participação nossa para 300 empresários. Todos estão muito satisfeitos e estão confiando no Brasil. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!